Aqui que é a redenção de jornal. Aqui é redação de jornal. Se o meu pai tivesse aqui, esse jornal ia sair só pela metade. Eu nunca vi pessoa consumir tanto jornal como meu velho. Ô Jacinto, eu pedi para ele que chamassem você. Ô Heloísa, venha cá. Sim. Jacinto, ela está voce repórter e está fazendo uma reportagem muito bacana. Ela está entrevistando pessoas de todos os níveis sociais. Pai, eu não entendi nada do que falou, mas eu aprecio o seu papo. Pô. Que moça bonitona. O senhor acha, é? Ah, eu só não acho, como eu também confirmo, né? A senhora é de fazer sapateiro engolir os preguinhos. Ô Jacinto, você vai responder as perguntas que a moça vai fazer, mas sem dizer tolices, está certo? Ah, eu estou aqui para o que deve, é, né? Que ela é de dar febre em pedra de gelo, isso é, né? Que tem jeito, né? Não estaria a senhora com vontade de aceitar eu para seu marido? Não, senhor Jacinto, não. Eu ainda não posso pensar em cavamento. Mas, posso fazer as perguntas? Preca, vou e sai de pé. O senhor Leitano, pode começar. O Jacinto prometeu falar sério. É, senhor Jacinto, onde o senhor nasceu? Bom, meu pai falou que pobre não nasce, aparece. Agora minha mãe nasceu, eu lá em Jurumim do Ribeirão. É uma cidade que fica para lá de Deus me livre. Onde até galinha para botar ovo tem que chamar a Rádio Quadrúria. E a sua infância foi pobre ou foi rica? Bom, eu era um menininho infantil tão fraquinho, né? Que eu não tinha força nem para puxar minha sombra. E nem força para carregar meu sobrenome. Há um pouquinho de exagero nisso, né, senhor Jacinto? Diga, o senhor lê jornais diariamente? Jornar? É. Jornar de pobre é bula de remédio. Ah, senhor Jacinto, senhor Jacinto. Sabe que ele é realmente engraçado? Engraçado, engraçado é tartaruga paqueirando capacete. O senhor deve? Não, senhor, eu não devo. Bebida me deixa bobo, né? Uma vez eu bebi um dedo de finga e foram me achar sentado nos braços de uma estalta, né? Vestido de baiano dando bananeira assim para um anãozinho, né? Outra vez eu acordei na sarjeta com um cachorro lambendo a minha cara. Eu tinha mirado o picolé de cachorro, né? Ah, me diga uma coisa, Jacinto. Seus parentes bebem? Bom, e como diz o pai, né, se finga fosse livro lá em casa, todo mundo era doutor, né? Oh, Jacinto, Jacinto. A entrevista é séria. Não começa com malandragem. Malandragem? Malandragem é casar com mulher de 40 anos e depois querer trocar por duas de vinte. Desculpa a pergunta, senhor Jacinto, mas com esse jeitão assim engraçado, como é que o senhor consegue namoradas? Eu não consigo. Ah, não? Eu só converso com a mulherada da paróquia, né? Elas pensam que eu sou importantão, anzinha, me escuta, né? É como diz o pai, na frente das formigas, lagartixa, faz pose de jacaré. Mas eu não tenho sorte. Nenhuma mulher me quer ir. Quando parece que vai dar certo, rola tudo por lá para baixo. É como diz o pai, né? O pão do pobre cai sempre colado da manteiga para baixo. Ô, ô, seu Jacinto, o senhor seria capaz de casar com uma mulher feia? Sendo mulher, eu aceito. É como diz o pai, não há gaiola bonita, não, porque gaiola bonita não enche barriga de passarinho, né? Diga outra coisa, o senhor acha que as mulheres são sinceras? Bem, o pai falou que achar a mulher que não mente é a mesma coisa que ganhar na loteria sem ter comprado o bilhete. Ô, Jacinto, Jacinto, não inventa, não diga bobagem. Bobagem, bobagem é fazer cosquinha no pneu para ver se o carro dá risada, né? Mas, sabe, ô, dona senhorinha, eu não acho mulher para mim, sabe? Por causa disso eu vivo triste assim, que nem um fim de férias, né? Ô, senhor é ciumento. Mas tem que ser ciumento. E digo, mas mulher minha tem que ser que nem carro novo na revisão, né? Ninguém bota a mão. Mas eu não tenho mulher ainda, né? Não tem, mas vai arranjar. Disso eu tenho certeza. Eu não sei, não, dona. Vai, vai. Em matéria de mulher, eu sou mais por fora que joelho de escoteiro, né? Para a nossa entrevista, eu creio que é só. Muito obrigada, viu, senhor Jacinto? Não tem de que, dona. Um dia eu vou arranjar uma mulherona bonita no cimbrão. Nem cresceram pra dar lacinho em trio de trem. Comigo é assim, mexeu comigo, eu pego!